E aí meu povo, tudo bem? Estou aqui com a continuação do vídeo da aplicação do laminado de madeira e nesse vídeo eu vou trazer a instalação dos rodapés, tá? Vou mostrar pra vocês como que a gente está cortando o rodapé. Ele tem um ângulo certo pra ser cortado, né? Ele precisa ser cortado a 45 graus. Meu marido tem uma serra circular aqui que ela já tem essa inclinação pro ângulo 45 graus. Ele só precisou fazer um gabarito, né? Que é uma plaquinha de madeira. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu tô explicando, mas eu vou mostrar. É uma plaquinha de madeira pra garantir um corte reto. Porque o corte a 45 graus, a serra que ele tem já garante. Se você não tem uma serra dessa, você tem um jeitinho de fazer também com encaixe de madeira pra você cortar com uma serra manual ou você faz um gabarito mais técnicozinho, que é um pouquinho mais difícil de fazer. Mas eu vou mostrar os dois jeitos que eu descobri que dá pra fazer pra vocês. Eu inicialmente faria com encaixezinho da madeira, mas como a serra dele já corta certinho, eu não vou precisar, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês. A primeira peça que foi cortada pra ele, por ele, né? Já tá aqui, ele já trouxe. O corte ficou perfeito, ó. Com o corte bem certinho. E aí, pra todas as emendas de meio, elas são cortadas no mesmo ângulo, encaixadas. E a cola entra aqui, tá? E essa daqui do canto é cortada no mesmo ângulo, de 45 pro outro lado. E a outra peça vai entrar aqui pra encaixar, tá? Antes de mostrar pra vocês como que tá a mesa de trabalho, o gabarito, como tá sendo cortado, eu queria fazer um convite pra vocês. Vocês já assistiram vídeo no YouTube pela televisão? Porque eu tenho reparado que esses vídeos de reforma, vlog, vídeos mais longos, mais explicativos, ficam muito mais interessantes de serem assistidos na TV. Então, eu queria fazer um convite pra vocês. Clica naquele botãozinho aí, perto da TV de vocês, que coloca o vídeo na TV. E assiste na TV, que eu acho que vocês vão garantir uma qualidade e um aproveitamento do conteúdo melhor. Vamos fazer isso? Não esqueçam de deixar o joinha de vocês, se inscreverem no canal. E agora eu vou lá pra mesa de trabalho mostrar pra vocês, na prática, como tá sendo cortado, tá? As duas formas que a gente descobriu de cortar. E vou mostrar depois a aplicação dele com cola, tá? Então, pra quem tem uma serra circular... Eu tenho uma serra circular, que foi até barata na época, não é uma serra profissional. Mas ela tem a possibilidade de angular em 45 graus. Então, ela vem assim, pra corte reto. E você pode angular em 45 graus. Qual é a dificuldade de trabalhar com ela em 45 graus? Você perde a referência de onde a lâmina tá cortando. Porque aqui, a lâmina pega o corte por baixo. Então, é recomendável que você tenha um gabarito. Que é um gabarito que vai servir pra vida toda. Então, como é que é esse gabarito? Eu marco uma distância maior do que o que a serra corta, tá? Com uma tábua reta e outra no esquadro. E pra quê? Pro primeiro corte, eu acertar meu gabarito. Primeiro corte, eu corto o gabarito. Independente do que esteja aqui de madeira, quando eu cortar e passar direto, ó, ele vai reto. Então, ele fez um ângulo de 45 graus. No gabarito, vamos lá. Ó, filma desse lado aqui que vai vir. Aqui eu tenho um ângulo perfeito de 45 graus, porque é o da serra. Muito lisinho, gente. Essa marca de serra é muito boa, viu? Se vocês estiverem pensando em investir numa ferramenta assim, ela corta um corte muito preciso, muito lisinho. Pra uso, assim, robista, ela é uma marca mental. Isso. Pra quem não é profissional, né? Então, aqui eu já tenho o corte de 45 que eu preciso. E aí, por exemplo, pra cortar o rodapé, eu vou cortar o tanto que sempre vai na junção das paredes, que tem que ser 45 pra fora. Então, se eu cortar com a parte branca do rodapé, assim, eu vou cortar igual a madeira aqui. Então, eu vou cortar 45 pra dentro. Mas aí não vai fazer... Não vai fazer as emendas. Isso. No meio do caminho. Agora, quando eu tiver que vir com outro rodapé aqui, eu tenho que cortar o 45, chanfrar ele aqui e chanfrar o outro igual. Esse é o arremate de quina, tá, gente? A quina da parede. O cantinho da parede, a gente vira a madeira pra fazer o encaixe. E uma das peças na emenda também tem que ser assim. Isso. A maior parte dos cortes vai ser desse jeito. Então, o que eu faço aqui? Eu poderia prender, mas não é difícil de segurar. Eu venho com a serra. É mais pertinho. Tá? Fazer um pouquinho de barulho aqui. Eu venho com a serra. Ó, eu tô segurando com a minha mão. Eu vou tentar o mínimo de material possível. Eu poderia ser perfeccionista, mas não vou fazer isso. Eu vou botar um pouquinho de sobra ali. E a partir daqui, ó, aqui eu já tô reto. A partir daqui eu vou ligar a serra e vou cortar. Então, vamos lá. Cortei o xanfro de 45, pessoal. Então, se vocês forem ver... Corte perfeito. Peraí que eu vou focar. Tá? Corte perfeito. Então, eu vou mostrar pra vocês o encaixe lá na parede. Vamos lá? Grava. Foi. Então, eu já tinha feito um corte desse pra fora. Agora eu fiz o outro. E aqui a gente não vai fixar ainda. Mas vocês vão ver que o corte agora fica perfeito. Tá? Nossa, muito bom. Ó lá. Claro que tem uma diferençazinha, mas aqui a própria cola, quando a gente colocar, vai esconder. É um arremate. Tá bom? Mas o corte ficou angulado certinho. Mas o corte, assim, o ângulo ficou perfeito. Ó, quando ele diz que a emenda do meio, meio do caminho... É essa aqui, tá? Que aí é um outro ângulo. Aí não vira a madeira pra cortar. E essa aqui a gente vai angular também. Que é outra emenda de meio. Tá? Agora eu vou mostrar pra vocês um jeito pra quem não tem a serra. Não vai ter um acabamento tão perfeito. Mas eu vi algumas referências de algumas pessoas fazendo dessa forma com uma serra de mão. Funciona, tá? Só que o arremate no final com cola é um pouquinho mais grosseiro. E, de repente, você tem que usar um pouquinho de massa branca também pra arrematar. Mas eu vou mostrar essa opção também pra quem não tem uma serra dessa, tá? Só um minuto. Ó, ele tá posicionando aqui pra dar firmeza na peça. Aqui eu vou só ilustrar. É uma dica que a gente viu na internet. Eu não usei. A ferramenta mais simples que você pode ter de corte fino é essa serrinha aqui. O pessoal conhece como serrinha ou arco de serra. A minha, ela tá bem cega. Porque eu usava muito pra cortar metal. Então ela tá bem cega. Eu fui cortar do jeito mais simples. Não funcionou porque começou a machucar a madeira, o MDF. Então eu preferi usar a serra circular. Lembrei que tinha um recurso de 45 graus. Novamente, pessoal, eu não sou marceneiro. Então eu lembrei. Falei, ó, minha serra deve ter isso. E vi que tinha e fiz o gabarito. Mas pra quem não tem, não precisa. O melhor dos mundos é comprar um gabarito ou mandar fazer um gabarito. Geralmente o pessoal faz um gabarito com essa largura, com uma altura e faz um corte reto 45-45. Aí você consegue cortar em qualquer direção. A gente não tem esse gabarito. Não dava pra esperar. E a gente sabe de um jeito que a gente viu na internet. Que você pega duas madeiras fino aqui. Que eu vou botar em cima da... Aqui da... Pega daqui. É um pouco mais difícil, pessoal. Então, assim, a pessoa que mostrou esse vídeo. Depois a gente pode até botar no link aí. Isso. Eu não lembro o nome do rapaz. Mas ele faz até na mão. Eu não sou uma pessoa experiente com marcenaria. Então eu colocaria... Tem essa garra aqui, né? Isso aqui a gente chama de sargento. Tem grande, tem pequeno. Eu já tinha aqui. Então, quem tiver alguma maneira de prender a madeira vai dar mais firmeza. Isso. Mas o rapaz, se não me engano, faz até na mão. Então como é que você faz um corte de 45? O ideal é que você marque aqui os 45 graus, né? Esse tipo de esquadro. Se você não tiver, não tem problema. Você pode medir essa distância aqui com uma régua e botar a mesma distância aqui e marcar um pontinho. Quando você ligar essa linha desse ponto até aqui, vai ter 45 graus, tá? Esses dois lados são iguais, tem 45 graus. Aqui eu vou mostrar praticamente com um esquadro. Então, eu marcaria uma linha lá, tá? Agora aqui tem uma sacada. A primeira madeira, que é onde a serra vai encostar, tem que estar bem rente aqui, né? Isso. Tá? A gente vai deixar o link na descrição lá depois do rapaz, até pra dar os créditos pra ele. Então, a outra madeira aqui que tem a sacada, ela vai ter que estar onde a serra encosta. Que é a mesma distância onde eu tô botando meus quadros. Se eu botar a serra aqui pra vocês, ó, vai dar um ângulo de 45 graus. Isso. Aí ele encerra assim até o final. Não é muito fácil, gente, porque a madeira fica escorregando da mão, tá? Então, se tiver um sargento pra segurar ou alguém pra te ajudar, pode ser útil. Mas ele garantiu o corte a 45 graus e fez o arremate na massinha. Porque fica meio serrilhado, né? Aquele aspecto serrilhado não fica lisinho como na serra circular. Mas, olha, se você não tem a ferramenta, não te impede de fazer, tá? Só que o arremate você vai ter que passar uma massinha corrida ali, o que é super normal, né? Então, a gente vai concluir aqui os cortes pra mostrar a montagem e a colagem dos rodapés lá pra vocês, tá? Pessoal, tô aqui acabada agora pra encerrar o vídeo, né? É... mostrar pra vocês a aplicação do rodapé. A parte mais desafiadora foi o rodapé. Ele deixou pra queimar o restante dos nossos neurônios, mas conseguimos. Todas as ripas já cortadas. Agora meu marido tá ali e vai aplicar a cola. Tá? E aí eu vou mostrar a aplicação da cola e o quarto finalizado pra vocês, tá bom? Acompanhem aí. Filmando, tá? Tá? Eu ouvi falar que a cola não é uma alternativa muito boa, tá, gente? É... Que era interessante colocar parafuso. A parafusar em três pontos, as peças grandes principalmente. E depois dá uma massinha branca, porque dizem que essa cola solta. Como eu vi muita gente aplicando com cola, eu vou pagar pra ver, tá? Eu vou pagar pra ver, eu vou aplicar a cola, depois eu venho aqui dar o meu relato. Pra dizer pra vocês se soltou, se não soltou, né? E por hora não vou aparafusar, vou só colocar com a cola mesmo. Senta na rede com ela, com cuidado. Senta na rede com ela, com cuidado. Eu acho que sim. Bastante ponto, né, de tensão. Tchau. Muito bom. Ó, esse é um arremate, a colinha, nem vai precisar de massa, tá vendo? A própria cola, ela já dá conta de tapar essa diferencinha. Minha parede, ela não era, assim, um exemplo de parede. Minha parede, minha casa bem antiga. O piso laminado é uma das alternativas mais fáceis, né? Pra casa antiga, que requer obra estrutural. E a gente não pode fazer agora, então. A minha parede é um pouco irregular. A gente pretende consertar um dia. Mas, ó, a cola mesmo passada com o dedo, ela faz um bom arremate. Depois a gente passa uma espondinha úmida aqui. E é isso, tá? Daqui a pouco eu venho mostrar todo o restante aplicado e colado. Pra vocês a junção, como que vai ficar. Já estamos quase finalizando, graças a Deus. Porque a parte mais difícil foi, confesso que foi o rodapé. Fazer essa parte aqui chanfrada pra encaixar uma na outra é muito difícil. Mas eu não aconselho fazer reto, porque o chanfrado aumenta a superfície de contato com a cola, né? Então... Acertar a medida da emenda do meio é difícil. É. Porque a gente tem dificuldade. Os cantinhos são fáceis, mas essas ripas assim do meio, tá vendo? Aqui ficou um recorte que não era pra ter ficado. Mesmo com o gabarito não foi fácil. Mas não foi impossível, conseguimos. Estamos aí concluindo esse trabalho. Daqui a pouco eu venho mostrar pronto pra vocês. Pessoal, concluí o vídeo aqui com vocês, comprometido. Já tô com o bebê no colo, porque as crianças já não aguentavam mais, né? Ficar sozinhas. Então agora a gente já tá na etapa final de limpeza aqui. Ainda vamos fazer um ajuste com os móveis. Mudar algumas coisas de lugar. Já tô toda descabelada e eu vou mostrar aqui pra vocês a finalização, tá? Rodapés finalizados. Esse vãozinho de cima, como a gente mostrou na primeira ripa, Ó, ali tem uma emenda, uma junção, tá vendo? É, essas marquinhas de junção e esse vãozinho de cima, nele, gente, vai entrar uma massa. Eu pensei que eu conseguiria fazer o acabamento todo. Ó, o quarto todo como ficou filmado aqui, pra vocês verem tudo. Ó, ficou muito bom. Rodapé branco ficou muito bom, meu rodapé de 12cm. E aqui foi a... Esse acabamento aqui. Eu pensei que a cola fosse dar pra gente passar por cima de tudo, mas a gente preferiu deixar tudo muito bem colado e depois a gente passa uma massa corrida nesse vãozinho que ficou e eu acho que vai ficar super legal. Só tô esperando a cola, a madeira, né, o MDF, receber bem a cola, ela secar, que amanhã ou depois de amanhã a gente vai vir com uma massinha corrida por cima pra fazer um bom acabamento, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, tá? Mostrando aí como a gente fez pra cortar, como que a gente fez pra aplicar. Nós gostamos muito do resultado. Conseguimos fazer uma boa economia, fazendo o serviço nós mesmos. E eu espero que eu consiga incentivar vocês a fazerem... Fazendo brincadeirinha. Que eu consiga incentivar vocês a fazerem mais coisas em família, assim, e se faça você mesmo. Nós não somos profissionais, então se você é um profissional e tá nos assistindo, ou se você já fez isso na sua casa alguma vez, bota sua experiência aqui pra gente, pra agregar, porque mais pra frente nós pretendemos fazer outros cômodos e de repente alguma dica de vocês podem nos ajudar, podem nos ajudar e ajudar as outras pessoas que estiverem assistindo, tá bom? Obrigada, pessoal, por chegarem até aqui. Obrigada, pessoal.